De acordo com as informações do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, o animal tinha 325 quilos e 2 metros e 65 centímetros de comprimento. O feto tinha 64 centímetros. O animal estava na metade da gestação. Amostras foram coletadas para investigar a causa da morte do golfinho fêmea. Para acionar o programa de monitoramento em caso de urgência, basta ligar para o 0800 642 3341.